Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025 4195 Casa do Tereré 3634 3334 Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças a bom Deus Mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mato Grosso Canal 27, todos os sábados Às 8h às 9h da manhã E você nos honrando aí com a sua companhia O carinho da sua audiência E você que também nos acompanha de segunda a sexta-feira Das 4h às 6h30 da manhã Lá pela Mega 95 FM Muito obrigado a você pela companhia E o carinho da sua tão amável e tão honrosa audiência Conheça a nossa história, o nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você acompanha todos os nossos programas Revendo os nossos programas de televisão Desde o princípio de tudo Até o programa mais recente E também fique à vontade para estar acessando nosso site Para estar escutando nosso programa sempre ao vivo E também a toda a programação Mega 95 FM E também acesse por as redes sociais Twitter, Facebook Instagram, Skype Pesquisou o programa Café Caipira Fique à vontade para estar interagindo conosco Também Você que está na sua casa, no seu trabalho Pela internet Por onde você estiver Nos assistindo nesse exato momento Aqui pela TV Mato Grosso Todos os sábados Às 8h às 9h da manhã E aos domingos Com as nossas reapresentações Pela TV Assembleia Canal 30 Está aberto Canal 16 TV Cabo 5 Também entre as 8h às 9h da manhã Vou fazer um breve intervalo comercial Estou aqui com os caboclo Faz tempo que eu estou agendando eles também Tentando agendar Na minha agenda Não na agenda da dupla E como a gente tem Graças a Deus Muitos artistas De qualidade A nível regional Então tem espaço Para todo mundo E cada um tem o seu momento E o momento deles Chegou Eu vou fazer uma Não, eu falei muito demais Vou fazer um intervalo comercial Para o Paraná Tereré E eu volto já já Claro, não sai daí Dois minutinhos Móveli Rente a Car Atendimento 24 horas Aprovação do cadastro sem burocracia Atendimento personalizado Frota nova Todos os carros com ar-condicionado Som e insufium Diárias de 25 horas Entrega e retirada no aeroporto Sem custo adicional GPS e cadeirinha de bebê Para locação Terceirização de frota Móveli Rente a Car Avenida Presidente Arthur Bernardes Sem número Sala 10 Jardim Aeroporto Várzea Grande Telefone 3029-7766 3029-7766 A FAEL é uma faculdade completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de 150 mil alunos Nos últimos 15 anos Oferece cursos de graduação Pós-graduação e profissionalizantes Faça graduação na FAEL Mensalidades a partir de 229 reais Não perca tempo Inscreva-se já no vestibular Acesse agora fael.edu.br E escolha o curso que mais combina com você Ou ligue 3324-2122 A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número 281 Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone 3684-9039 Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Celular Mania e Informática Fazendo manutenção em computadores Formatação de notebooks Recarga de cartuchos Desbloqueio de celulares E vendas em geral Celular Mania e Informática Rua Generoso Ponce, número 154 Centro de Cuiabá Telefones 3025-3661 Ou 3025-3668 Celular Mania e Informática Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas e acessórios Chapéus no estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli, número 12 Telefone 3634-3334 3634-3334 Casa do Tereré Casa do Tereré Agrogênese, produtos agropecuários Defensivos agrícolas Sementes de pastagem, milho e hortaliças Fertilizantes, irrigação, jardinagem e nutrição animal Agrogênese, produtos agropecuários Avenida Beira Rio, número 1834 Bairro Praeiro Cuiabá Telefone 3023-5754 3023-5754 Quando eu era criança, ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que faziam parte do dia a dia do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há 200 anos vêm sendo travadas Nós estamos aqui com o mesmo entusiasmo para mais 200 anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história doando 3 reais Ligue 3055-2293 Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte 256 Centro de Cuiabá Telefone 3322-4868 3322-4868 Casa do Ginete Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou, meu Bralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o Bralana na cabeça Eu vou comer o Bralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o Bralana Bralana, pra quem tem história É isso aí, estamos de volta rapidinho de trabalho comercial Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência é Eta Vermelho, Grilo Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência aqui Pela TV Mato Grosso, canal 27, todos os sábados Às 8 às 9 horas da manhã As nossas reapresentações aos domingos Pela TV Assembleia, canal 30, aberto, canal 16 TV Cabucin E eu tô aqui com os meus amigos Você tá aí na sua casa, seu trabalho Claro, fique à vontade Uma hora de programação Regada boa, música sertaneja Lucas Henrique, bom dia, gurizada Bom dia, bom dia, churrão Apresente-se pra pessoa lá Quem que é Lucas e quem que é Henrique Muito prazer, eu sou o Lucas Bom dia, pessoal Eu sou o Henrique É um prazer enorme demais pra Lucas Henrique Estar aqui no programa Vocês fiquem à vontade, vocês estão em casa E quando eu disse na abertura do programa Que realmente cada um tem a sua vez aqui no programa É justamente por isso A gente faz questão de estar trazendo A cada programa um amigo da música sertaneja Um artista, principalmente regional Não que o espaço tá aqui pra todos, claro Mas a gente não perde nada, né Quanto à qualidade musical Pro Brasil afora aí Então eu faço questão de estar trazendo A cada programa com muita calma nessa hora Pra estar falando do projeto de cada artista De cada amigo da música Tá aqui conosco E vocês estão Ainda não tomaram o Tereré, né Mas agora eu ponho pra gelar o beijo aí Tava de olho no Tereré Que eu falei, bicho Tereré Aqui tem um viciado no Tereré Toma todos os dias Tereré Ah, mas isso aí é um santo remédio Pra quem mora em Cuiabá, rapaz É, rapaz, quebra um galho Até o grilo que é do sul É tomador Tereré ali dos bão, viu É, tava o grilo ali E aí, moçada, tudo bem? Como é que tá as cantorias? Graças a Deus trabalhando bastante Tudo ótimo A gente tá com os maus projetos aí Que a gente tá, vamos colocar agora em prática A semana aí já também vão tocar na Vale E no Ditado E esse projeto que a gente tá pegando aí A gente vai pegar e lançar foto nova Divulgação dos lugares que a gente toca A gente tem o Instagram Pra quem quiser seguir também Vamos tá falando disso bastante aqui no programa Telefone de contato Questão do projeto em si Mas principalmente do telefone de contato Telefone de contato Telefone de contato, né Será que vai repetir, vai nada, né Vamos de música, vamos começar Simbora Acabar de quentar o cogó Vamos começar animando aqui Vamos lá, vai ficar à vontade Segura, segura, café caipira Simbora aí Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outra e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Sem nem fazer ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é da fraca, nossa Assim você acaba me matando Sem nem fazer ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outra e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Sem nem fazer ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é da fraca, nossa Assim você acaba me matando Sem nem fazer ideia do que eu tô imaginando Segura Henrique Segura o café caipira Ai, tô valendo nada Vixe, essa carninha é fraca Nossa, assim você acaba me matando Sem nem fazer ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, não tô valendo nada Mas nem um pequeno ruído Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Segura, segura Segura, cachorrão Ah, demais Curiosado, quem quiser contratar a dupla 65 9676-1806 Ou 9239-4007 O site da dupla ou só está em construção Ou só o Facebook, vocês preferem passar? O nosso site, na verdade, está em construção Certo Mas acessando lá, tem um telefone de contato, alguma coisa? Tem, tem o Facebook lá, já tem todas as informações da dupla Tá certo Eu tô perguntando, porque como a gente, aliás, já está aparecendo aqui no Rodapé, né? Então, por isso que eu, para as pessoas também acessarem, buscar informações Hoje o Facebook também, está mais importante que o site se brincar, né? Não, não é para tanto também, mas popularmente, com certeza Muitas duplas grandes já trabalham somente com o Facebook, né? E Twitter, né? De uma forma mais popular, vamos dizer assim, de trabalho, né? E como é que, deixa eu perguntar, o essencial dos essenciais, né? Todo o programa é meio que praxe isso Entre aspas, né? Todo o programa não local, mas enfim Como que surgiu a dupla, Lucas Henrique? Bom, eu vou começar e o meu parceiro termina a história Lucas Henrique... Já sei, tem um amigo sem vergonha que apresentou vocês num pedido do churrasco, no boteco É sempre assim, tem umas histórias assim, né? Foi quase igual Quase isso Ele tem um amigo que trabalhava, era gerente de uma loja que eu trabalhava Eu era vendedor, inclusive, dessa loja Eu era vendedor de piscinas E ele chegou e falou assim E eu estava doido pra formar uma dupla, né? Eu tinha acabado de terminar uma outra Que nunca tinha saído pra noite E esse rapaz, o Gilberto, inclusive Ele falou assim Não, eu conheço o menino que faz segunda voz e toca Então eu vou apresentar ele pra você Aí eu conheci assim É, rapaz Eu trabalhava Eu liguei no finalzinho de tarde lá O Gilberto, né? Mandar um abraço pra ele também, cara Ele que é o... Abraço Que construiu a dupla aí, na verdade E aí ele pegou e falou Ele falou Henrique, você tá cantando ainda? Eu falei Cara, eu canto só no churrasquinho assim, amigo e tal Porque ele falou Cara, ó Hoje é sexta-feira Tem um amigo meu que vai tocar na Naway Terça-feira Você topa? Ensaia com ele, cantar lá Eu falei Cara, beleza, né? E a gente sempre As minhas raízes sempre foi Bruno Marrone Então nessa época A gente se vestia com aquele sapato quadrado Com calço social Caramba Camisa larga Aí Igual como se fosse fazer exame lá no Carlos Chagos E aí Pra mim A gente saia vestido desse jeito aí Pra mim era Eu tava Eu era o cara Chiquitíssimo Se esse programa fosse de três horas Tem história aqui Tem história aqui Eu conheci o cara lá E tava jogando bola Eu falei Cara, vamos ensaiar Vamos Aí no outro dia a gente já ensaiou Saímos duas vezes Aí a gente foi tocar na Naway Com a nossa pastinha ali na frente Com as músicas Caramba, terça-feira de Naway Isso aí já se faz uns cinco, seis anos E já a dupla vai fazer cinco anos esse ano E aí a gente fez o nosso primeiro show E o cara lá gostou E aí contratou E aí a gente foi começar a abrir portas E a gente tinha tudo separadinho já O Lucas mesmo na época Tinha tudo separado Os músicos já sabiam cantar e tocar numa pasta Assim, ó, sei a letra aqui Era muito legal, era muito gostoso Uma nostalgia boa lembrar É bom, é bom lembrar Vixe, Maria E aí a gente tem uma frase que eu aprendi esses dias pra trás E eu falei pro meu parceiro Ele concordou que Jogo é jogo, né? Treino é treino Quando tá ensaiando ali A gente tá ensaiando ali Tá saindo tudo certinho E quando a gente vai apresentar na frente de um público Já é outra coisa Hoje eu tô inspirado pra falar bonito Você quer ver uma coisa que eu vou falar bonito agora? A vida é sempre um treino Ah, essa merece mais uma moda, né? Ô, simbora, olha, rapaz Ah, tô falando bonito demais hoje Tô falando Até vai me emendar uma moda linda aqui Olha lá Segura, Thaís, te amo Não fala nada Deixa tudo assim comigo Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noites e dias se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também Também se não for Não faz mal Não me faz mal, não Noites e dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Henrique Gomes do Solos Noites e dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer A maioria das pessoas que ouvem essa música hoje Não imagina que essa música é muito antes E muita gente tem nascido, né? Muito, muito antes Do público que hoje vocês tocam Tipo no ditado E a maioria da galera que tem 22 anos no máximo A música tem mais tempo A gente veio quando a gente tocou no Banzibar Ali no companheiro, no barzinho A nossa primeira conversa A princípio Quando eu e o Henrique começamos Falamos assim Parceiro, vamos tocar só os modão Só que o sertanejo hoje engloba tanta coisa E a gente pra trabalhar A gente gosta demais do que faz Sim E a gente aprendeu que música é coisa boa Música tem que levar a alegria Música boa é boa de qualquer jeito, né? Boa de qualquer jeito E não adianta, tem que acompanhar o mercado, né? Tem gente Senão não paga as contas, né? Sim E a gente coloca no meio do show, né? Claro A gente vai intercalando Tocando os modão Nos acústicos apaixonada A gente costuma dizer que os modão e as modinha Os modão e as modinha Mas sem as modinha não paga os modão Não paga os modão É vero Vamos frisar mais uma vez esse telefone de contato? 65, os telefones, né? De contato Pra falar com um dos empresários Ou com o Lucas ou com o Henrique 9676-1806 ou 9239-4007 O WhatsApp também, já aproveita, né? Que agora o WhatsApp está na moda O WhatsApp está na moda Está mais na moda Está palha a palha com o Facebook já Agora a gente vai ter no currículo já Tem que ter o WhatsApp O problema do WhatsApp é que derruba mais casa que o Orkut É, pode ser O Orkut já está morrendo, coitadinho Já era também, né? Setembrão, velho Acabo de enterrar o bicho Oh, danado Mas fez história, hein? Fez história Salve o Marinho Vamos lá, vamos mais um Vamos com o Monterrey Agora vamos, né? Simbora Vamos com o Monterrey Mas não vai ouvindo a música Vamos ouvir o quê? Vamos tocar uma música nossa, então, hein, parceiro? Vamos embora, parceiro Um cara bem mais feliz Parceiro, o parceiro vai mandar essa daí Vamos lá Que eu estou destreinado nessa É, perdi toda a esperança que eu tinha pra amar E a minha confiança que se foi pra não voltar Depois que de repente você quis me abandonar É, é, é Eu era um cara apaixonado que não sentia medo Confiava em você e contava os meus segredos Pra depois de tudo que passamos nada adiantar Mas depois de muito tempo sozinho Encontrei alguém que me deu carinho Que me dá prazer e amor E agora que eu sou um cara bem mais feliz Vai ver você bancar uma de atriz Falando que me ama e que me dá valor Agora é eu quem vou brincar com seu coração Tô muito bem com meu amor Essa nova paixão Ninguém mandou você zoar Naquele tempo Vai sentir aquela dor Que eu senti aqui dentro Agora é eu quem vou brincar Com seu coração Tô muito bem com meu amor Essa nova paixão Ninguém mandou você zoar Naquele tempo Vai sentir aquela dor Que eu senti aqui dentro Segura coração Essa é pra machucar, hein? Mas depois de muito tempo sozinho Encontrei alguém que me deu carinho Que me dá prazer e amor E agora que eu sou um cara bem mais feliz Vai ver você bancar uma de atriz Falando que me ama e que me dá valor Agora é eu quem vou brincar Agora é eu quem vou brincar com seu coração Tô muito bem com meu amor Essa nova paixão Ninguém mandou você zoar Naquele tempo Vai sentir aquela dor Que eu senti aqui dentro Agora é eu quem vou brincar Com seu coração Tô muito bem com meu amor Essa nova paixão Essa nova paixão Ninguém mandou você zoar Naquele tempo Vai sentir aquela dor Que eu senti aqui dentro Vai sentir aquela dor Que eu senti aqui dentro Celular Mania e Informática Fazendo manutenção em computadores Formatação de notebooks Recarga de cartuchos Desbloqueio de celulares E vendas em geral Celular Mania e Informática Rua Generoso Ponce Número 154 Centro de Cuiabá Telefones Trinta vinte e cinco Três meia meia um Ou trinta vinte e cinco Três meia meia oito Celular Mania e Informática Câncer do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas Camisas, camisetas Artigos para montarias E acessões em geral Câncer do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte Ducentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone Três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois quatro oito meia oito Câncer do Ginete Agrogênese Produtos Agropecuários Defensivos Agrícolas Sementes de Pastagem Milho e Hortaliças Fertilizantes Irrigação Jardinagem e Nutrição Animal Agrogênese Produtos Agropecuários Avenida Beira Rio Número mil oitocentos e trinta e quatro Bairro Praeiro Cuiabá Telefone trinta vinte e três cinco sete cinco quatro Trinta vinte e três cinco sete cinco quatro Móbuli Rente a Car Atendimento vinte e quatro horas Aprovação do cadastro sem burocracia Atendimento personalizado Frota Nova Todos os carros com ar-condicionado Som e insufium Diárias de vinte e cinco horas Entrega e retirada no aeroporto Sem custo adicional GPS cadeirinha de bebê para locação Terceirização de frota Móbuli Rente a Car Avenida Presidente Arthur Bernardes Sem números Sala 10 Jardim Aeroporto Várzea Grande Telefone trinta vinte e nove sete sete meia meia Trinta vinte e nove sete sete meia meia Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pra lana Pra quem tem história A FAEL é uma faculdade completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de 150 mil alunos nos últimos 15 anos Oferece cursos de graduação, pós-graduação e profissionalizantes Faça graduação na FAEL Mensalidades a partir de duzentos e vinte e nove reais Não perca tempo E inscreva-se já no vestibular Acesse agora fael.edu.br E escolha o curso que mais combina com você Ou link três três dois quatro dois um dois dois A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Varzia Grande Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas e acessórios Chapéus no estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli Número doze Telefone três meia três quatro três 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 quatro Três meia três quatro três 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 quatro Casa do Tereré Casa do Tereré Quando eu era criança Ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que faziam parte do dia a dia Do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há duzentos anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais duzentos anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história Doando três reais Ligue 3055-2293 É isso aí Estamos de volta rapidamente Intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Você que nos acompanha aqui Pela TV Mato Grosso Canal 27 Todos os sábados Às oito às nove horas da manhã E as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 aberto Canal 16 TV Cabocinho Também das oito às nove horas da manhã Segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Lá pela Mega 95 FM Você que gosta de curtir um rádio O melhor da música sertaneja Muita música raiz A gente sempre por lá ao vivo Pode ser qualquer dia Santo, feriado De segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Fiquei vontade para você estar Nos acompanhando por rádio também Com essa nossa história O nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br E você é artista da música sertaneja Que está divulgando o seu trabalho Quer vir aqui Participando com a gente Entre em contato Você pequeno, médio, grande, empresário Profissional liberal Quer estar divulgando a sua marca O seu serviço Entre em contato também Os nossos contatos Pelo telefone é o 6592014380 6592014380 Ou através do nosso e-mail Comercial Arroba programacafecaipira .com.br Comercial Arroba programacafecaipira .com.br Pelas redes sociais As principais possíveis Twitter, Facebook, Skype, Instagram Pesquisou Programa Café Caipira Fique à vontade A marca é nossa E só tem nós No Brasil e no mundo Amém Amém Vamos lá, mão de música Simbora Vamos tocar um O que aí? Vamos tocar aqui Eu vou escolher então Vamos escolher então Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Se desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu Nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Deus me livre Poderia estar agora no hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Domingo de manhã Tá com voz de sono Tá com voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi bom se te acordei Vai demorar um pouco pra curiosidade ali, Jorge, essa moda boa demais, né, cara? Pois é, cara, é uma moda apaixonada demais aí que tá... Eles acertaram com força nessa música, né? Pois é Nessa e mais um monte, mas essa em especial, principalmente, assim, pra fechar, ó... Na verdade foi o finalzinho de 13 pra começo de 14, né? Eles estouraram o domingo de manhã, na verdade Vamos ver se o escritório de Sorocaba segura os meninos É, vai ter que... Acontece, né? Vai ter que amarrar bem amarrado, hein, menino? Ali tem talento demais da conta Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, vocês Queria mandar um abraço especial demais Pra nossa família que sempre nos apoia A minha mãe A minha namorada Que... As namoradas são as que sofrem um pouco mais, né? Um pouquinho mais Mais que o sogro, duvido O meu sogro até é um cara de boa Eu falava assim É, o sogro até sofre Mas mandar um abraço a todos os familiares aí A todos os amigos que apoiam muito, bastante Lucas Henrique tem uma gama de amigos, graças a Deus Boa Inclusive o cachorrão é um dos nossos amigos aqui Você vê de quanto tempo que a gente lembrava dele Desde o Ruínas E você, quer mandar um abraço aí? Eu vou mandar um abraço aí pra minha família aí Que tá assistindo o programa aí Meu tio que veio lá de... Da cidade dele aí pra ver Pra ir no casamento Pra acompanhar nossos shows também Eu fico até meio nervoso de falar dele Porque é o meu tio preferido também Ele, né? Tio Tote, um abraço aí pra você Vamos mais uma? Simbora Vamos lá, vamos aqui Agora eu que escolho Então, beleza Ó, vou tocar Vamos combinar assim Metade de cada homem Você sabe qual que eu tô falando Então, simbora A minha memória reprisa você Tal qual uma tela Sou a chama da vela Que quase se apaga com o sopro do ar E volta ao passado Revir os guardados um tanto inseguro Por saber de verdade Que nesse presente você não está Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco o tempo Pensando que posso te esquecer E a cada manhã é o futuro incerto Que não atrai de volta E ao bater nessa porta Que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho Vem, eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Segura cachorrão As vezes me pego sozinho Pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver E saio entre a multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Pra me completar Por isso que fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Do cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador De corações Acabou? Acabou? Estou brincando Estou brincando Estou brincando Estou brincando Bom emendado Zemos um pouco horrível Dessas duas modas Uma moda do Mato Grosso e Matias E a outra do Rick Renner Que fez sucessão Jean Giovanni Jean Giovanni É isso mesmo Olha o cara errando aqui Fazendo filmes Nada rapaz Isso aqui é quase ao vivo Não dá nada não Telefone de contato Mais uma vez Para contratar o Lucas Henrique É só ligar no 65 65 9676 18061 9239 4007 Beleza Está passando rápido Vamos tomar uma pele Moer o gogó Vamos embora Vamos moer as gargantas Vamos lá A gente volta em dois minutinhos Sai daí A gente vai ouvindo música Vamos ouvir o que? Simbora aí Simbora aqui então Volta em dois minutinhos Sai daí não Falando do Bruno Marrone Regravando aí Essa moda é bonita Com certeza Quando te perdi Não compreendi Tua ingratidão Fiquei a chorar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúmes Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Com outro amor Não sei como pude Suportar a dor Eu sei que o homem Não deve chorar Por uma mulher Me abandonar Mas acreditando Nos carinhos seus Com desengano Quem chorou fui eu Hoje faz um ano Hoje faz um ano Que o desengano E a solidão Tiveram fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Vem florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Dizem que há males Que vem para bem O amor se vai E outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizestes Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho embora Venho aqui somente Para te contar Que não me interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Eu sei que o homem Não deve chorar Por uma mulher Em abandonar Mas acreditando Nos carinhos seus Com desengano Quem chorou fui eu Quando eu era criança Ouvia muitas histórias Sobre este lugar Histórias Que faziam parte do dia a dia Do meu pai E de muitas pessoas Histórias e lutas Que há 200 anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais 200 anos De luta Atendendo Mato Grosso E o Brasil Faça parte desta história Doando 3 reais Ligue 3055-2293 Eu não perco uma balada Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou Meu Pralana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão Sabe Não tem nada melhor Do que você chegar Numa festa de bota Cinturão E o Pralana na cabeça Eu vou comer o Pralana Para todo lugar Para rave Para micareta Para pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o Pralana Pralana Para quem tem história Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas Crioulas Tradicionais Garrafas personalizadas Guampas Bombas E acessórios Chapéus No estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli Número doze Telefone Três meia três quatro Três 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 quatro Três meia três quatro Três 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 quatro Casa do Tereré Casa do Tereré Agrogênese Produtos agropecuários Defensivos agrícolas Sementes de pastagem Milho e hortaliças Fertilizantes Irrigação Jardinagem E nutrição animal Agrogênese Produtos agropecuários Avenida Beira Rio Número mil oitocentos e trinta e quatro Bairro Praeiro Cuiabá Telefone trinta e vinte e três cinco sete cinco quatro Trinta e vinte e três cinco sete cinco quatro Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois quatro oito meia oito Casa do Ginete A FAEL é uma faculdade completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de cento e cinquenta mil alunos nos últimos quinze anos Oferece cursos de graduação, pós-graduação e profissionalizantes Faça graduação na FAEL Mensalidades a partir de duzentos e vinte e nove reais Não perca tempo e inscreva-se já no vestibular Acesse agora fael.edu.br e escolha o curso que mais combina com você Ou ligue Três três dois quatro dois um dois dois Celular mania e informática Fazendo manutenção em computadores Formatação de notebooks Recarga de cartuchos Desbloqueio de celulares E vendas em geral Celular mania e informática Rua Generoso Ponce número cento e cinquenta e quatro Centro de Cuiabá Telefones trinta vinte e cinco três meia meia um Ou trinta vinte e cinco três meia meia oito Celular mania e informática Móvel e rente a car Atendimento vinte e quatro horas Aprovação do cadastro sem burocracia Atendimento personalizado Frota nova Todos os carros com ar-condicionado Som e insufiú Diárias de vinte e cinco horas Entrega e retirada no aeroporto Sem custo adicional GPS e cadeirinha de bebê para locação Terceirização de frota Móvel e rente a car Avenida Presidente Arthur Bernardes Sem números, sala dez Jardim Aeroporto Várzea Grande Telefone trinta vinte e nove sete sete meia meia Trinta vinte e nove sete sete meia meia A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Várzea Grande Telefone três meia oito quatro Noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem É isso aí, estamos de volta Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Aqui pela TV Mato Grosso, canal 27 Todos os sábados, das oito às nove horas da manhã E as nossas reapresentações aos domingos Pela TV Assembleia, canal 30, aberto canal 16 TV Cabo Sim e TV Cabo Sim, né? Não é sim, é sim E de segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Lá pela Mega 95 FM O nosso programa Café Caipira Com essa nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você acompanha o nosso trabalho de rádio ao vivo Acompanha toda a programação Mega 95 Com os nossos colegas de trabalho de rádio E aqui revendo aos nossos programas de televisão Desde o princípio de tudo Até o programa mais recente Que é a mão de moda Simbora Vamos ver o que é agora, meu Vamos tocar outra música nossa aí, né, parceiro? Essa música aqui tem uma história bem legal A gente fez ela voltando da estrada de Chapada Tinha um acidente lá Que inclusive estava a mulher De um amigo nosso Que tinha acabado de largar dele com outro cara No meio da estrada esperando o Samu E o cara passou e viu Já deu o maior rolo A gente se inspirou e fez essa moda aqui Isso é quase o noel do SBT Quase Mexicano Quase Olha lá Bem apaixonada, vai Céu estrelado Viajando na estrada No para-brisa do meu carro Uma foto da amada Vejo um clarão Fugindo em minha frente Será que é um anjo Que veio cuidar da gente? Segundo Agora eu tô aqui Sentado na calçada esperando o Samu Chegar por aqui Viajando na estrada Viajando na estrada No para-brisa do meu carro Uma foto da amada Vejo um clarão Uma foto da amada Surgindo em minha frente Será que é um anjo Que veio cuidar da amada Que veio cuidar da gente? Agora eu tô aqui Agora eu tô aqui Sentado na calçada esperando o Samu Chegar por aqui Bati o meu carro no meio da estrada Pensando em você Você nem aí Agora eu tô aqui Sentado na calçada esperando o Samu Chegar por aqui Bati o meu carro no meio da estrada Pensando em você Você nem aí Deu PT no meu carro E no coração também Mas que foto amaldiçoada só, ela sobrou do destroço do trem Deu PT no meu carro e no coração também Mas que foto amaldiçoada só, ela sobrou do destroço do trem Ah, foto! Mas esse povo aí tá beleza mesmo Sobreviveu, né? Sobreviveu, graças a Deus Passou por tudo Vamos fazer mais uma vez o telefone de contato? Simbora 65? 65, pode falar primeiro agora 92394007 Talvez você tá preparado, garotinho 96761806 Tá certo, vamos de música? Simbora Vamos lá, fiz o quê? Vamos aquela que a gente combinou, rapaz Ah, então bora Você manda aí também Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter dó de mim Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você bem mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Rapaz, o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua é jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua é jogado na rua É no som da viola que o peito chora Ai amor, ai amor Nessas noites de lua é jogado na rua Ai Ei, coração amargurado Machuca Quando ela nos deixa Jogado ali, ó Naquele asfalto de 40 graus Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Amo você E ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Rapaz, o sorriso e a razão Uou, 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 uou Ai É no som da viola que o peito chora Ai Amo Ai Amo Nessas noites de lua é jogado na rua É no som da viola que o peito chora Ai Nessas noites de lua é jogado na rua Ai Amo Ai Amo Nessas noites de lua é jogado na rua Ai Espira um pouquinho aí meu filho É isso aí gente, nosso tempo acabou Eu quero agradecer de verdade a presença de vocês Espero que vocês tenham realmente gostado E que ficaram à vontade Aqui como eu brinquei O programa é nosso, mas a casa é ali Dizia o meu pai já Meu finado pai, que Deus o tenha Um dos homens mais sábios que eu já conheci na minha vida Que quando a música nos toca Nós fechamos o olho E hoje aqui, por estar tão gostoso Eu fiquei de olho fechado E senti a música E isso é muito bom Esse lugar aqui é muito bom O clima é muito bom Café Caipira, Cachorrão, um prazer Satisfação toda minha, pode ter certeza disso Muito obrigado Quero ouvir de novo tocar Esse som, esse clima Muito obrigado mesmo, de coração Obrigado a vocês, que é isso Obrigado aí mesmo Lembrou de alguém pra mandar abraço Também aproveita a oportunidade Manda um abraço de novo pra minha família Minha mãe Certo Pra minha namorada Thaís Manda um abraço especial pra tu também Pra sua família Obrigado meu irmão Que sua vida e seu trabalho Seja abençoado Igual sempre é Muito obrigado Sucesso pra você Um abraço aí pra família de todo mundo aí Quem tá assistindo o programa também Pra nossos namorados que dão força também Força Elas também fazem parte do nosso grupo Pra sogro, pra sogra Que dá mais força ainda Trabalha no marketing Da empresa A namorada dele Que faz o Todo legal A assessoria de empresa Que eu me referi Agora há pouco Então ficou por conta dela Legal, bacana Isso é importante Muito legal Obrigado pela presença de vocês Mesmo Gente, muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Agradeço demais a sua companhia Pra você que tá aí no seu trabalho No sábado Aos domingos Você reunido a família Preparando aquele almoço especial Revendo os nossos programas Já que no sábado A gente pela TV Mato Grosso Canal 27 E domingo pela TV Assembleia Canal 30 Aberto Canal 16 TV Cabucinho Ambos os horários Das 8 às 9 horas da manhã Segunda-feira 4 da manhã Pela Mega FM A sua companhia Conto lá Com carinho da sua audiência Se você ainda não conhece Nosso trabalho de rádio Convido a conhecer De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 e meia da manhã Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Vamos ouvir no que, gurizada? Bora? Vamos combinar aqui então Simbora Vamos tocar uma moda aí, rapaz Já que a gente está tocando Um sertanejo massa aí Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Simbora aí A famosa régua dos impostantes Gente, um grande abraço a todos Aqui por televisão Semana que vem Segunda-feira 4 da manhã Pela Mega Tchau, fui! Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Eu levo a alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As redes do poçante Lobo da estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades Do seu coração Onde vai ser um cavalo Vai meu caminhão Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025 4195 Casa do Tereré 3634 3334